Hoje é dia 21 de dezembro de 2021, terça-feira, 15 horas e 54 minutos, na cidade de Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto Cristão no Lar. E nessa oportunidade escolhemos para leitura a obra Lírios da Esperança, uma obra produzida pela editora do Focus, Educando Corações, livro este da série Atitudes de Amor. Lírios da Esperança, conheça a história de chareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista dos bens terrenos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais, nos jardins celestes da Divina Providência, editora do Focus, ao enfocar a história de líderes cristãos tombados sobre o remorso, sobre o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física. Hermãs do Focus abdica da visão derrotista, de falência e quase irremediável, e queda irremediável para alertar o homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima de sacrifício e da renúncia em favor de si mesmo, quando afejados pelas benesses da doutrina espírita. Vanderlei S. Oliveira, Lírios de Esperança, Lírios de Esperança, Lírios de Esperança, Sociedade Espírita Hermância do Focus, 9ª edição, 2005, A cidade de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão. Mas o apóstolo costumava dizer que os pântanos, dos pântanos, nasciam muitas vezes os lírios mais belos e como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. em identidade de circunstância, a comunidade cresceu dia a dia reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Isto está em Emmanuel, As Epístolas, Paulo Estevam, todo o tesouro da literatura mediúnica produzida até hoje, apesar de sua excelsitude e valor, nada mais é que um mísero grão de areia na praia, o universal da imortalidade, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido, Baccelli, no evangelho de Chico Xavier, e tem 17 Lírios de esperança Os apontamentos desta obra são inspirados em fatos reais e refletem o trabalho de equipe. Coube-nos a tarefa de organizá-las enviar à terra sob a chancela de Eurípides Barçanufo, Enveredados pela trama somente até o ponto de tornar compreensível a história, pois nosso objetivo é destacar as preciosas lições morais contidas nas experiências de vários corações. Para isso, dispomos da didática, dos diálogos interativos, abdicando do enredo romanceado que poderia desviarmos a atenção para o exterior, em detrimento das vivências interiores. Esforçamos, tanto quanto nos permitiram as condições, para retratar as peculiaridades de cada personagem, no intuito de reconstruir os fatos com o realismo. Em nome de nossa amizade, que a cada dia se consagra e mantendo-me esperançosa em dias melhores para a nossa humanidade, recebam a bênção fraternal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é endereçada aos leitores e amigos. Irmãs do Foucos, 1º de maio de 2005. Em tempos de transição, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, Mateus 24, 2. Nos bastidores dos dramas sociais visíveis aos olhares humanos, trava-se uma batalha decisiva do bem contra o mal. Tirania e indiferença tomam conotações incomparáveis, estabelecendo a hecatombe moral sem precedentes. Em meio dessa faina desairosa, os verdadeiros discípulos de Jesus são convocados à formação de trincheiras resistentes de amor incondicional, em favor da paz e do bem. Não teremos regeneração sem retaguarda e defesa. Se existem os missionários do progresso, cuja função é criar o bem de todos, é mister, entender que mesmo eles somente terão êxito sob regime de amparo e motivação. Enorme contingente de criaturas com tarefas definidas para o avanço social, em todos os campos da atividade humana, tomba em armadilhas de perdição quando fustigadas pelos verdugos do mal que buscam, de todas as formas, reter o crescimento do planeta. Muita ingenuidade acreditar que os inesquecíveis baluarte da ciência, da cultura, política e religião agiram à mercê de cuidados espirituais em suas missões. Quanta ordem e disciplina preencheram os caminhos das almas que mourejam na mente afinada ao progresso coletivo. Quanta tensão e interesse fraterno despertam os que abrem seus corações ao amor sem fronteiras. Como imaginar, Albert Schweitzer e Gandhi realizaram a mercê das bênçãos, sem enormes medidas seguranças do mais alto. Einstein e Freud foram assessorados ininterruptamente. Kardec recebeu de Jesus a autorização para medidas de proteção, jamais utilizadas a nenhum missionário na face da terra. O bem para ser espalhado não prescinde de fileiras, de defesas edificantes. Vivemos e respiramos sob os auspícios de uma rede de reflexos. Quaisquer desordens, assim como uma oração, são capazes de alterar nosso psiquismo. Luzes que se acendem, fortalecem a rede. Quaisquer lampejos de paz, atraem esfomeada multidão de almas atormentadas, sob o jugo de tiranos, dotados de uma longa trajetória de inteligência, perspicácia na perversidade. Essas almas escravizadas pela maldade procuram agir como astutos vigilantes para arruinar todos os focos de luz sobre a terra. Nessa razão, nessa razão, nessa razão dos golpes sucessivos nas atividades amor do espiritismo cristão. Apesar da luz dos conhecimentos espíritas, o tesouro espiritual das informações não tem sido suficientes para despertar. Muitos adeptos a uma nova ordem de atitudes e ideias face aos desafios da hora presente. O intercâmbio interdimensional nesse contexto, que poderia servir de fortaleza aos mais auspiciosos projetos de liberdade e ascensão, em inumeráveis casos, não passa de enxada afiada, em plena semeadura, a espera do lavrador que deseje manejar o contexto. A história é a mãe da cultura e a cultura é o conjunto das noções que os homens aceitam como referência para se conduzirem em seus grupos. A cultura espírita em torno das questões mediúnicas responde por uma mentalidade que inspira práticas e posturas nem sempre ajustadas aos reclames do tempo espiritual da transição. Transição é o tempo mental da renovação, a hora do pré-começo e da reavaliação. Nesse cenário, os aprendizes da mediunidade serão aferidos com rigor, muita coragem e sacrifícios são exigidos de quem realmente anseia servir sobre novos e mais apropriados regimes nesse tempo de contínuas mudanças, indispensável romper conceitos, vencer barreiras intelectuais e ter a ousadia de esculpir os novos modelos de relação, intermundos, retirando a mediunidade do dogmatismo que aprisiona o raciocínio humano e da tristeza que estorcega o coração, como se os médiums cumprissem severa sanção. Sem exageros vivemos um tempo em que as comportas mediúnicas, a despeito de estarem em plena movimentação, não permitem que a linfa cristalina da imortalidade goteje com a necessária abundância por suas frestas para descedentar os homens aprisionados ao deserto das paixões materiais. E vemos uma nova proibição mosaica, como a do Velho Testamento, proibição essa mais nociva que a dos velhos textos hebreus, porque não se faz por decretos formais, passíveis de serem revogados, mas sob a coação impiedosa do preconceito sutil, das convenções estéreis e de sofismas aprisionantes, hábitos de difícil extirpação da mente humana. É indispensável que haja um novo tabor em que Jesus, ao lado de Moisés e Elias, revogue a proibição da comunicabilidade dos Espíritos com os homens. O Espírito Charles, Rosman e as irmãs Fox protagonizaram o tabor da Era do Espírito, o drama de Rosman assassinado há décadas na residência dos Fox. é o de bilhões de almas na humanidade à espera de quem lhes possa estudar a dor e amparar-lhe os caminhos presas às ilusões de maldade e infortúnio ou aos porões férditos de amargura e dor. Só haverá renovação social quando houver limpeza psicosférica. É hora de abertura. Desenvolvimento de parâmetros experienciais sem perder o caráter moral e educativo para o qual as atuais práticas de intercâmbio se destinam. Nesse objetivo se firma a autora espiritual Hermans do Fox, em continuidade à série Atitudes de Amor, sob os auspícios do venerável Baruarte, do Amor Fraternal, Adolfo Bezerra de Menezes. Um clamor ao serviço abnegado, consciente, na regeneração da humanidade em ambas as esferas da vida. Formação de frentes corajosas de amor, tarefas maiores de libertação e anseio psíquico da Terra. Eis os desafios delegados pelo Cristo a todos que o amam. Desafios que, em muitas oportunidades, são substituídos pelas atitudes impensadas da acomodação. Enquanto inúmeros aprendizes da mediunidade optam pelo fascínio da mordomia para servirem, preferindo o exercício mediúnico distante do sacrifício e nos braços do convencionalismo, Jesus conta com os destemidos dispostos a segunda milha de ações que ultrapassam o comodismo inspirado na rigidez da pureza filosófica. A atitude de amor sem lindes de Eurípides Barçanufo deve ser exemplo inspirador para nossas ações no legítimo bem. Somente nesse clima de testemunho sacrificial encontraremos as condições de plantio das sementes do mundo novo que sonhamos para o futuro da humanidade. Ao enfocar a história dos líderes cristãos tombados no remorso sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, irmãs do Foucos, abdica da visão derrotista da falência, derrotista de falência e queda irremediável para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima de sacrifício e a renúncia a favor de si mesmo quando bafejados pelas benesses da doutrina espírita. Seu enfoque é compassivo e pródigo de esperança ao destacar a extensão da tolerância ativa das almas superiores para com as nossas necessidades de aperfeiçoamento. Ao tempo, ao mesmo tempo, a autora convoca-nos aos mais arduos imperativos peculiares ao tempo de transição. Digno de nota igualmente é o esforço sacrificial em manter fidelidade ao pensamento e às características de seus personagens. Tarefa essa cumprida a contento segundo a avaliação de nossa equipe espiritual. O sentimento da imortalidade precisa ser construído na intimidade do homem encarnado. É a instrução a serviço da espiritualização. Essa instrução, no entanto, carece de aplicação prática que retrate que retrate quanto possível as realidades a realidade imortal. Daí o imperativo de vivência mediúnica daí o imperativo de vivências mediúnicas incomuns para além dos rígidos padrões de segurança e utilidade consagrados pela comunidade doutrinária. Um desafio de investigação e fé espera os servidores da mediunidade em tempos de transição. Nesses textos encontraremos encontraremos uma preciosa reflexão a esse mistério. Investigação para dentro e para fora de si mesmo, conscientes de que evolução é um processo íntimo, gradativo, não temos dúvida de... não temos dúvida que certos ensinos nem sempre acompanham o tempo psicológico e espiritual de alguns aprendizes. Estou convicta, porém, de que nessas linhas despretenciosas existem motivos de sobra para endossá-los como convite inadiável ao tempo da maioridade das ideias espíritas, independentemente de aceitação e acolhimento por parte de quantos se considerem os intelectuais do espiritismo. Perante a iniciativa dos discípulos sinceros ao mostrarem a estrutura do templo para Jesus, ele declarou em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo material simboliza a concepção encharcada de materialismo por parte dos que ansiam, dos que ansiavam seguir o Cristo. Não descreiam dessa assertiva. Os conceitos e as práticas se renovam celeramente. Descerra-se um horizonte novo e belo, educativo, libertador ante os olhos de quantos tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. da amante do bem e servidora do Cristo, Maria Modesto Cravo, 1º de janeiro de 2005. Maria Modesto Cravo nasceu em Uberaba, 16 de abril de 1899, desencarnou em Belo Horizonte em 8 de agosto de 1964. uma das pioneiras do espiritismo em Uberaba, atuou com devotamento junto ao Centro Espírito Uberabense e ao Lar Espírito. Médio de excelentes qualidades, trabalhadora incansável do amor ao próximo, mulher de muitas virtudes, dona modesta, como era conhecida, foi fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba, voltado para o tratamento dos transtornos mentais, inaugurado em 31 de dezembro de 1933 e em plena atividade até hoje. Foi nessa casa de amor que se tornou conhecido o valoroso companheiro Inácio Ferreira, doutor Inácio Ferreira, médico-psiquiatra, Ebaluarte, do bem. Introdução a quem vamos seguir. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus 26, 58. Em todos os tempos da humanidade, os cooperadores do bem e missionários da vanguarda sempre contaram com retaguardas espirituais seguras para as tarefas que desempenharam, mesmo desconhecendo muitas vezes o amparo do qual eram alvos. Toda luz que se acende requer cuidados especiais na continuidade na continuidade de sua expansão. Uma escola e um hospital, assim como quaisquer instituições sociais do progresso, jamais se verão livres das lufadas cruéis do mal e da treva que tentam apagar-lhes os brilhos da bondade e do amor. é da lei os que avançam atraem para si quantos tentam entravar a ascensão. O objetivo é a multiplicação do bem através da cooperação sacrificial na renovação das almas. Uma educadora alinhada ou um aluno promissor podem trazer no âmago o peso cruel da lama psíquica em que se encontram ou se encontravam antes do renascimento. Ligando-se aos expoentes do desequilíbrio. Assim sendo, a escola educativa passa a funcionar como posto de orientação das almas em crescimento, atraindo o secto indisciplinado de desencarnados para dentro de suas portas. Um médico carinhoso ou um paciente em convalescência podem carregar na mente os monstros da insensatez e da loucura em sintonia com os asseclas da impiedade e do ódio. Dessa forma, o lugar abençoado de recuperação torna-se também um celeiro de amparo aos corações desorientados abrindo o campo para a ação dos oponentes da verdade que enxameiam nos seus corredores e dependências. Em quaisquer rincões da terra nos dias de transição nos dias da transição existe sede e fome tormenta e dor esmolando mãos amigas e a instrução correta em favor da libertação. O encarnado um encarnado representa as enfermidades ou a necessidade de uma multidão. Nos bastidores imortais das tragédias e dramas da sociedade carnal encontramos fatores causais ou influentes na ação organizada da maldade. As raízes do mal se alongam do visível para o invisível e vice-versa. O avanço tecnológico, a explosão da cultura e a busca de Deus no século XX provocam um desconforto nos abismos em forma de comoções ostensivas. Como se fosse um vulcão, a pressão exercida nas sombras espeliu para a superfície do orbe as larvas do desespero e da angústia. da maldade e da desobediência. A ordem divina é limpeza, regeneração, liberdade e paz. Hoje, mais do que nunca, o bem exibe alicerces seguros e trincheiras eficazes. Essa ação da oposição sistemática em relação aos esforços espíritas. Quaisquer projetos de elevação e consolo são alvo de atenções aguerridas dos adversários da luz. É nesse contexto que podemos entender o valor inestimável das trincheiras de amor construídas no desinteresse e na forja da coragem entre os homens, equipes, se amam e se respeitam. E além da matéria, grupos socorristas que operem quais polos produtivos de lídimo esforço que estão em favor da libertação de consciências. inúmeras atividades e meras inúmeras atividades inertas espíritas têm sido boicotadas ou mantidas em retardo para faltarem esses círculos vibratórios de proteção. Sem retaguarda espiritual. Até para manter um estudo do evangelho no lar será exigido da família a movimentação de forças incontáveis. O grupo mediúnico, os grupos mediúnicos funcionam nesta hora grave de asseio da psicosfera. Os grupos mediúnicos funcionam nessa hora grave de asseio da psicosfera como salutares ungüentos eficazes. Bernardinho, Bernardinho, fica de cá. Fica de cá, senão vai atrapalhar o vovô. Vem. Atrapalha não. Se você não sentar aqui, não tem jeito, eu continuo. Vem pra cá, senão você vai esbarrar. bem, eu tô gravando, não posso parar. Vem cá, no quadro de vovô, então. Vem cá. Vem cá. B10. Eu tô parado, Bernardinho, por favor. Vem, no quadro, vem cá. Meu neto, vem cá. Inúmeras atividades e metas espíritas têm sido boicotadas ou mantidas em retardo por faltarem esses círculos vibratórios de proteção. Sem retaguarda espiritual, até para manter um estudo do evangelho no lar, será exigido da família a movimentação de forças incontáveis. Os grupos mediúnicos funcionam nesta hora grave de aceio da psicosfera como salutares ungüentos cicatrizantes ou medidas preventivas em favor da evolução e da ordem. A superação de parâmetros na aquisição de conhecimentos novos pode ser assemelhada e aí Bernardinho vem cá vem eu pensei que você ia ficar quieto eu tô gravando meu anjo como que faz como que faz tô te pedindo pra você ficar quietinho se você for atrapalhar como é que faz você vai ficar quieto sim vem vem cá só pra ver você vem cá por favor vem cá vem cá vem vem cá só pra ver você senão a pessoa não vai entender vem aqui por favor Bernardinho você ajuda o vovô ajuda não só vou posso continuar sim você não vai atrapalhar não não cagãos sim sim m o a a o a e a e a